Vamos falar do sonho de uma criança? Gente, esse menino tem personalidade. Deixa eu te contar o que esse garoto fez. Bom, esse aqui é um Gol antigo, modelo quadrado. Já tive um desse. O meu primeiro carro que eu comprei foi um Gol assim, era 78, eu acho. É o Gol a ar, né? Aquele Gol a ar, né? É. Sei lá como é que era que funcionava. Não sei nem como é que andava. Comprei um velhinho e tal. Eu tinha, na época, 19 anos. Só que esse menino que você vai conhecer agora, ele tem bem menos idade e ele já conseguiu comprar um carro. Cadê o menino? Só me dá a imagem dele, só pra você ter uma ideia. Esse não é esse menino, né, gente? Isso aqui é um mecânico. Esse que tá aqui atrás, ó. Você acredita que ele pegou e vendeu um computador? Ele tinha um computador turbinado que ele jogava e o menino vivia jogando e tal. E o pessoal começava, é, rapaz, você nunca vai ter cenário na vida. Você só fica jogando, não sai desse computador. É, moleque. Até que um dia ele quer saber de uma coisa. Eu vou vender esse computador e vou comprar um carro. Quero comprar um carro pra mim. Mas você não pode dirigir, se não tem carteira, não tem problema. Porque com o dinheiro que eu tenho, só vai dar pra comprar um carro bem antigo. Carro velho. Então eu vou reformando. Tenho uma idade aqui que não é tão grande assim, mas quando eu completar 18, o carro vai estar reformado. E aí, Gardir? Achei uma boa ideia e mostra que esse garoto, ele é um empreendedor, né? Porque ele já fez um planejamento logo cedo. Vamos ver, então. Põe no ar. Quanto vale um sonho? Para o Lucas, um estudante de 11 anos, custou economizar o dinheiro do lanche e um computador. O sonho dele? Um carro. Isso mesmo. O Lucas é apaixonado por carros, principalmente os antigos. E quando viu o anúncio do veículo 93, se interessou na hora. Ele pagou 9 mil reais. O menino revelou como conseguiu o tão sonhado carro em suas redes sociais e acabou viralizando. Aí a minha amiga estava vendendo o gol, que o tio dela morreu. Deixou de herança. Deixou de herança pra ela, né? Deixou de herança. Aí eu cheguei e falei, ó, eu aceito o rolo do golzinho. Se quiser eu compro. Mas não pense que foi tão fácil pra ele conseguir, não. Começou juntando o dinheiro do lanche da escola. Descobri por conta da coordenação da escola, que me ligou, pra saber se estava acontecendo alguma coisa com ele. Porque ele não comprava o lanche? Não comprava. Ficava sem comer? Ficava. Além disso, Lucas também resolveu vender o computador. Ah, de onde você conseguiu esse dinheiro todo? Da minha máquina gamer. Juntando, juntando, juntando dinheiro. Comprava uma peça, comprava outra. Aí chegou, quis e enviou o PC. Lucas me conta que não se arrepende da compra. E ainda acredita que o carro vai valorizar. Carro antigo é a melhor coisa que tem. Vai pegar pra colecionadora ou não? Vou pegar pra colecionar mesmo. Ele me levou pra conhecer o carro que está em uma oficina do bairro. Então é nessa oficina que teu carro tá? É nessa. Como é que tá o coração? É disparado. Eu acho que eu já tô vendo ele. É, verdinho. Nem tem como confundir. Gente, e olha só o carro do Lucas. Tá bem aqui na nossa frente. Ele tá bonitinho. Ele tá originalzinho, de fábrica. Só os tecidos do carro dele que tá um pouquinho modificado, né? Mas você vai arrumar? Eu vou arrumar. Vou deixar tudo originalzinho. O veículo recebe até carinho. O cheiro do óleo é perfume por aqui. Você tá aqui sentindo o cheirinho do motor? Tô, é a melhor coisa que tem. Sente até um cheiro de óleo junto. Cheirinho bom? Aham. Cheirinho de motor antigo. Paulo foi o escolhido para fazer a reforma e não vê a hora de finalizar. Carro bom. Já olhei o carro todinho, né? Tem algumas avarias porque já passou andando dando umas raladinhas de lateral e tudo, esses negócios, né? Mas o carro tá muito bom. Não tem podre. O carro tá inteiro. Quando senta ao volante, a imaginação vai longe. Lindo demais esse carro aqui. Não vejo a hora de quando ele ficar pronto. Pra quem não entende de carro. Eu acho engraçado, porque eu olho pro carro e eu vejo um carro velho. Agora ele olha como se fosse uma joia. É engraçado. É um carro o quê? É um carro raro, né? Sensacional. Adorei demais. Só que o pessoal tá me zoando aqui nas redes sociais. Passaia, você falou que comprou o Gol 78, mas só que o Gol foi lançado em 80. Surgiu em Taubaté, São Paulo. Em 1980. Não, não. Eu me enganei, pô. Eu me enganei. Eu lembro que tinha um carburador lá, sei lá como é que era o negócio. Era um Gol meio amarelado. A cor original era branca. Então era o quê? Era um 89 que eu comprei, será? E você passeava com o seu cachorrinho nesse carro, que eu me lembro que você me mostrou as fotos. Ah, meu Deus do céu. Eu vou revelar as fotos daquelas impressas. Deixa eu ver. Mas deve ter surgido um antes de 80. Gol fabricado antes de 80. Vamos ver. Não pode, gente. Será que eu me enganei tanto assim? Gol fabricado... Não tem, ó. É isso aí. Mas vocês têm razão. As pessoas se enganam. Não, eu me enganei. Eu me enganei. Eu me enganei. Acontece. Isso daí acontece.